Se você tem uma cachorrinha e ela teve recentemente um filhote, ou você está pensando em adotar um filhotinho, pode ter dúvidas com os cuidados básicos nesse momento. O que fazer, o que comprar ou como acolher da melhor maneira seu amigo quatro patas? No vídeo de hoje, te daremos algumas dicas e informações sobre os primeiros cuidados com seu novo amigo. Se possível, não separe seu filhote de sua mãe antes de atingir oito a dez semanas. Nos primeiros dias de vida, os cuidados com alimentação é responsabilidade de sua mãe, amamentando e higienizando o bebê, dando todo o suplemento e suporte necessários a ele. Com 15 dias de vida é indicado fazer a primeira vermifugação tanto nos bebês como na mãe, e se repete essa vermifugação com 30 dias de vida. Os cães podem ser infectados por parasitas, como pulgas ou vermes, que podem causar complicações causando anemia, mal-estar, fraqueza, deficiências imunológicas, entre outros, e em casos extremos, a morte. Por isso é importante todo esse processo no seu amigo, logo no início. Com 30 dias também, já pode incluir uma suplementação com ração úmida, e com 45 dias de vida, com o nascimento dos seus dentinhos. Pode dar ração com grãos pequenos. Primeira visita ao veterinário. Após esses 45 dias. Se adotou um cachorro ou comprou um, ele já deve ter passado por todo esse processo acima. Porém é indicado levá-lo ao veterinário para fazer um check-up geral, para que ele recomende sobre alimentação e cuidados. Já que cada cachorro é único e possui características e necessidades diferentes. Assim como tomar as primeiras doses da vacina contra raiva, leptospirose e outras, o veterinário também pode sugerir uma data para esterilização para controlar a superpopulação canina, que resulta em milhares de abandonos todos os anos. Preparar a casa para o filhote. Mas antes, já deixe seu like e se inscreve no canal, pois toda semana temos dicas para seu amigo. Você já comprou comedouros e bebedouros, caminha, coleira, escova, shampoo e brinquedos? Ainda não? É preciso providenciar alguns desses objetos para a rotina do pet, além dos cuidados com itens que podem ficar ao alcance do animal, como produtos de limpeza, objetos pequenos, plantas entre outros evitando algum risco. Lembre-se, os itens devem ser substituídos de acordo com o desenvolvimento do animal. Escolher o local para ser o banheirinho. Filhote tem muito mais facilidade para aprender comandos do dono. Você pode educar seu cachorrinho sobre o local certo para ele fazer suas necessidades, longe da circulação de pessoas e da área de alimentação do animal. O tapete higiênico é uma boa opção. Elimina e absorve odores ou você pode ensiná-los a fazer as necessidades na rua, criando uma rotina que se adeque tanto para o dono como para o animalzinho. Fazer exercícios. Como o filhote tem muita energia, ter sempre uma atividade, seja dentro ou fora de casa, é essencial. É necessário dispor de algumas horas para brincar e se divertir com seu amigo, para evitar que o filhote fique estressado. No geral, é recomendado duas caminhadas por dia de 20 a 40 minutos, sendo o suficiente para manter o bebê feliz e saudável. Lembre-se que o filhote está em crescimento e suas necessidades também variam conforme o tempo. Estimule confiança e afeto. O bebê, principalmente nos primeiros dias longe da sua mãe, vai chorar por medo e insegurança. Dê a ele muito carinho e atenção para que ele não se sinta solitário e venha desenvolver comportamentos inadequados. Outro ponto importante é não responder a todos os choros, para que ele não considere o choro uma forma de chamar sua atenção. Aos poucos, você fortalecerá sua confiança e logo desfrutará de um companheiro fiel. O principal é saber medir o tempo disponível, calcular os custos de manutenção e decidir as melhores condições para seu novo amigo, além de dar muito amor. Gostou das dicas? Não deixe de curtir e se inscrever no canal.